Oi amigos, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscreve aí, já curte, já comenta e compartilha o canal, por favor, compartilha esse vídeo. Hoje eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês no resort do hotel onde eu estou ficando aqui em San Diego, que é um resort bem bacana, bem gostoso. Tá frio agora, tá um pouco, mas tá bem sol, então tá esquentando. Tava no sol até agora, eu estou suando. Minha vontade é entrar na piscina? É de entrar na piscina, mas talvez eu não vá, porque eu também não quero passar frio. Tô aqui de jaqueta com o meu cafezinho, espero que vocês gostem, vai ser um vídeo tanto quanto rápido. Tava pra mostrar pra vocês aqui a vista, piscinas, jacuzzi, etc. Se eu entrar na piscina, eu mostro pra vocês também, tá bom? Mas, meu, já vou adiantando que é um espaço bem gostoso, é um espaço bem bacana mesmo. Aqui quando tem poupari, festa de poupari, então aqui são os bares. Então, quando tem poupari, isso aqui vive infestado de gente. Ah, aqui é banheiro, vamos entrar lá no banheiro pra ver. Eu acho que não tem ninguém aqui. Muito chique, gostei. Banheiro é normal, né? É um banheiro normal, com meditório, privado e tudo mais. Olha, o banheiro é um banheiro normal, simples, mas bem bonito, bem bacana. Espaçoso. Deixa eu ver se tem chuveiro. Não, não tem chuveiro. É um banheiro sem chuveiro, mas é um banheiro bem bonito, né? Aí esse aqui é o banheiro masculino. Aí tem o feminino ali, tem bebedoras aqui. Tem uns lugares bacaninhas pra gente ficar sentado aqui, curtindo. Ah, essa piscina está fechada, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui tem um rio lento, que é onde você pega as boi e você fica passando por volta. Ele vai, dá a volta por lá e volta novamente. Eu nunca fui nesse... é a terceira vez que eu durmo nesse hotel. Mas é a primeira vez que eu venho pra piscina aqui pra conhecer e tudo mais. Mas olha que ambiente gostoso. Fala sério, né? Tem essa piscina também bem grande. O hotel é esse. Aqui fica a parte de cassino. O cassino fica no segundo olhar, então... Ali fica a parte de cassinos, restaurantes e tudo mais. E aqui é a segunda piscina. E lá na frente tem a terceira piscina. Eu acho bem bonitinho, bem bacana. Eu tô chateado porque tá fechada essa parte aqui. Como eu falei pra vocês, não dá pra passar pra lá. Não dá pra entrar naquela piscina. E não dá pra acessar aquele rio lento ali, ó. Pra ficar com boia e tudo mais. Mas também eu nem iria. O bom daqui é que as piscinas são aquecidas. Bem aquecidas, inclusive. Eu coloquei o pé na piscina ali e tava bem aquecida. Que dá pra entrar e você relaxar tranquilo. E, gente, tem eu aqui. Tô vendo mais uma pessoa lá e mais uma pessoa ali, ó. Só. Não tem mais ninguém aqui. E assim que a gente entra aqui, eles já dão toalha pra gente. E não precisa trazer toalha de casa, do hotel e tudo mais. Fecho o fim aqui pra mostrar mais pra vocês, ó. Tchau. 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 Olha, amigos. Aqui é a jacozinha. Tá muito gostosa. Eu não vou entrar que a gente vai pra praia. Eu vou pra praia jogar vôlei agora. E relaxar lá na praia. Então, meu. Mas só queria mostrar pra vocês mesmo. Porque é muito gostoso. Tá quentinha. Quentinha. Dá pra relaxar super. É uma parte do resort bem bacana. Bem gostosa. Bem grande nesse aqui. Pena que não tem muita gente. E eu não sei se vocês sabem aí, mas a Califórnia voltou de máscara novamente. Então, eles são um pouco mais rididos com todas as coisas. Então, essas festas aí, tipo, par e etc. Vão ser adiadas mais um pouco. Mas, enfim. Gostei. Tá bom pra relaxar. Tá bom pra descansar. No finalzinho de semana. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado de ter visto essa parte aqui do hotel comigo. Que eu tenho mostrado essa parte pra vocês aí. Esse final de semana eu vim pra cá pra relaxar. Eu tava precisando relaxar, descansar, zen, ficar zen. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo. Beijo. Eu amo vocês. Fiquem com Deus.